Como que a gente faz para garantir que novas contratações ou novas promoções tenham um bom desempenho logo nos primeiros três meses na empresa? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Opa, olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy. No vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer um plano simples e prático de onboarding para os primeiros 30, 60 e 90 dias de uma nova contratação ou nova promoção aí na sua empresa. O raciocínio que eu vou te mostrar serve para essas duas situações. E se é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se, ative as notificações e você pode nos acompanhar tanto aqui no YouTube quanto lá no Spotify. Mas vamos para o conteúdo que é o que interessa aqui na RH Academy. Quando a gente está falando de um plano de onboarding, a gente fala basicamente de um plano de três meses. E o grande benefício dele é que você vai ajudar novas contratações ou novas promoções a ter um melhor desempenho num menor espaço de tempo. O que eu vou te apresentar no vídeo de hoje é uma estrutura lógica que vai te permitir medir o progresso dessas pessoas ao longo do tempo. Além disso, quando a gente utiliza esse tipo de ferramenta ou esse tipo de princípio, a gente reduz a rotatividade de novas contratações ou novas promoções. Então eu vou te apresentar aqui uma forma racional em que vai te ajudar a apresentar a infraestrutura da empresa para essa nova contratação ou promoção. E além disso, alinhar responsabilidades e expectativas. E aí aqui um ponto importante. Eu vou utilizar o termo onboarding ou o termo integração como sinônimos. Então quando eu falar qualquer uma dessas duas palavras, eu estou me referindo à mesma coisa que é basicamente os primeiros três meses de uma pessoa numa nova empresa ou em uma nova posição. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver três estruturas ou uma sequência de três ferramentas. Um é um modelo de identificação da pessoa para a gente saber o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer. O segundo modelo é um modelo para a gente monitorar ou acompanhar as apresentações, ou seja, quem que essa nova pessoa precisa conhecer para que ela seja capaz de fazer o trabalho dela. E por fim, a gente vai ter um modelo de acompanhamento das ações por este período de três meses. Então a gente vai ver esses três pontos aqui nesse raciocínio que eu montei para você. Já o primeiro ponto, que eu estou falando aqui, chamando de plano de onboarding 30, 60 e 90, a gente vai ter que obrigatoriamente, no meu ponto de vista, ter um resumo do cargo, que é basicamente apresentar para essa pessoa qual é a estrutura e onde esse cargo está alocado e algumas informações importantes são o nome do cargo, área, setor ou região, caso você trabalhe em uma empresa que tem regiões diferentes, o gestor dessa pessoa, ou seja, para quem que ela se reporta imediatamente, o gestor da área, talvez seja uma informação importante de se ter, e quem vai ser o coach ou o mentor desse novo contratado, novo, promovido, para dar suporte ao longo do tempo, principalmente nos primeiros três meses. Então essas aqui são informações básicas. O segundo bloco de informações, vamos chamar assim, é o bloco onde eu estou chamando aqui das principais atividades e responsabilidades. Então aqui a ideia é que a gente defina quais são as principais atividades e responsabilidades do cargo. Então a gente vai listar aí, atividade 1, responsabilidade 1 e assim por diante. E por fim, quais são os principais, ou um resumo dos 3 a 5 principais objetivos que essa pessoa vai precisar alcançar no exercício das atividades no cargo onde ela está. Então a gente vai ter ali responsabilidade 1, responsabilidade 2. E se você quiser, você pode ter ainda um campo para observações, para fazer qualquer outro tipo de observação que não tenha relação com esses dois grandes quadros. Então se a gente for parar para pensar, a primeira parte, a identificação, ela teria essa carinha aqui, como eu estou mostrando para você. Identificação, responsabilidades do cargo e observações, caso seja necessário. E aqui eu tenho um exemplo preenchido para você. O exemplo que eu estou trazendo aqui é do João da Silva. O João foi contratado para o cargo de analista financeiro júnior. Ele está na área administrativa, no setor financeiro. O gestor direto para quem ele se reporta logo que ele foi contratado é o Pedro, que nesse caso aqui é o coordenador financeiro. O gestor ou a gestora da área é a Elizabeth, ela é a gerente administrativa. Então o João se reporta ao Pedro e o Pedro se reporta à Elizabeth. E aí eu estou trazendo a figura aqui da coach ou do mentor do João da Silva, que vai ser a Fernanda Alves, porque ela é analista financeiro sênior, ela já conhece muito das atividades e ela vai ser a responsável por auxiliar, além obviamente do Pedro, auxiliar o João nessas atividades aí. Então a gente montou um resumão do cargo. A gente já sabe onde o João estará e quem irá ajudar o João nesse meio tempo. As principais responsabilidades e atividades do João no cargo de analista financeiro júnior vão ser responsabilidade número um, manter os lançamentos financeiros atualizados no sistema e atividade, melhor dizendo, atividade número dois, conferir relatórios de contas a pagar e a receber toda a semana. Essas são as principais coisas que o João precisa fazer nessa posição. E o resumo dos objetivos que o João vai ter, ele vai ter que garantir a precisão das informações lançadas e nos valores lançados no sistema, porque se ele digita um número errado, a empresa vai pagar menos ou vai pagar mais, isso é um risco muito grande. E nesse caso aqui, a gente não tem observações a se fazer. A gente simplesmente já montou a primeira parte do nosso plano de onboarding para 30, 60 e 90 dias, usando um exemplo que é bem simples e bem prático. A ideia desse exemplo, melhor dizendo, é te ajudar a entender como organizar essas informações. E aí eu queria saber de você, se você está gostando desse conteúdo e também qual é a sua dúvida. Se você tem alguma dúvida sobre onboarding, sobre integração, deixa ela aqui nos comentários, que eu sempre que possível estou respondendo todos esses comentários pessoalmente, ou ainda eles podem servir como sugestão, como ideia para novos vídeos, está bem? Também não se esqueça de se inscrever. Vamos lá para a próxima etapa. Agora que a gente fez a folha de rosto, vamos chamar assim, nós identificamos onde o João vai estar, o que ele vai fazer, quem são as pessoas que vão ajudar ele, agora a gente vai precisar passar para uma etapa que eu estou chamando aqui de reuniões de apresentação. O objetivo nessa etapa aqui é que a gente faça uma lista, que a gente identifique quem são as pessoas com quem o João, no caso o novo contratado, ele deve se conectar, quem são as pessoas que o João precisa conhecer e como que essa reunião de apresentação vai ajudar o João a realizar as atividades e as tarefas que ele precisa realizar. Então a gente vai precisar descrever aqui alguns tópicos para que a gente não deixe o João lá assim muito solto, muito solto no seguinte sentido, vai lá e conversa com o fulano e o João às vezes não sabe nem muito bem o que ele precisa pedir com esse fulano. Então a gente vai listar isso aqui. Então neste exemplo, eu listei aqui o nome da Ana Pereira, por que eu quero que o João converse com a Ana Pereira? Porque a Ana está no cargo de analista de compras. E o objetivo dessa reunião entre o João e a Ana é que o João conheça a Ana e porque eles também vão interagir, eles vão conversar muito, porque olha só, uma das responsabilidades do João é manter atualizado contas a pagar e a receber. Essas informações de contas a pagar e a receber vêm da Ana nesse exemplo que a gente está mostrando aqui. Então é por isso que é importante que o João conheça a Ana, porque ele não era contratado na empresa. Ninguém conhecia o João antes de ele ser contratado nessa empresa que a gente está hipoteticamente estruturando aqui. E quais são os tópicos que eu acho que o João precisa ter acesso, precisa saber, precisa conhecer com a Ana? Primeiro, ele precisa conhecer quais são os resultados que a Ana precisa do João, ou seja, que tipo de informação o João gera lá no setor dele como analista financeiro júnior, que é importante para o trabalho da Ana? E que tipo de informação a Ana gera lá no setor dela como analista de compras que o João precisa saber? Veja só, eu estou reunindo João e Ana. João é o novo contratado, a Ana já está na empresa como analista de compras há algum tempo. Eu estou apresentando essas duas pessoas, eu estou esclarecendo o que é informação que é importante para a Ana e quais são as informações importantes para o João. Então, eu estou aproximando isso tudo, estou fazendo a integração, o onboarding do João em todo o sistema onde ele vai interagir com todas as pessoas com quem ele vai interagir na minha empresa. Então, o objetivo da gente tabular essas reuniões de apresentação é justamente para o João não ficar perdido quando ele for fazer o trabalho dele. Ele já conhece, ele já tem uma referência de pessoas com quem ele vai interagir. E aí você pode informar outros nomes de pessoas ali embaixo, mas a carinha, vamos pensar assim, da ferramenta seria essa, reunião de apresentação e uma tabela relativamente simples e prática. Então, o grande ponto aqui é a gente mapear quem são as partes interessadas que o João precisa interagir para fazer bem o trabalho dele e também para não atrapalhar o trabalho das novas, das outras pessoas. Agora, o que a gente vai fazer na etapa seguinte é a gente vai entender como a gente pode elaborar plano de fato, ações para 30 dias, para 60 dias e 90 dias de uma forma muito simples e muito prática. E para a gente fazer isso, a gente vai usar um modelo muito parecido com o modelo das reuniões de apresentação. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai descrever quais são as ações e os objetivos, como eu já comentei, para 30, 60 e 90 dias. A ideia aqui é que a gente liste as metas, vamos chamar assim, e eu estou sugerindo a metodologia SMART que esse colaborador, que esse novo colaborador, ele vai precisar alcançar. É muito importante também que, se possível, a gente identifique qual é o entregável, ou qual é o indicador, ou qual é a medida de sucesso que, se alcançada, vai me permitir identificar, olha, deu certo essa ação ou não deu certo essa ação. Porque eu tenho uma forma de monitorar e de controlar isso, de acompanhar isso, está bem? E a sugestão que eu dou também é que a gente liste ações para 30 dias, para 60 dias e para 90 dias. Quantas ações, Alessandro? Sugestão de 3 a 5 ações para 30 dias, de 3 a 5 para 60, de 3 a 5 para 90 dias. Nesse exemplo aqui, eu vou listar uma ação para 30 dias, uma para 60 e uma para 90, porque senão vai ficar muito poluído, ficar ruim da gente ler. Eu já tenho muito texto aí na minha opinião, mas é só para ilustrar, para a gente entender o princípio. Depois que você entender o princípio e começar a aplicar no seu dia a dia, as coisas ficam muito mais fáceis, está bem? Então vamos lá, a tabelinha é essa aqui, super simples. A gente tem prazo, objetivo, entregável ou medida de sucesso. Verificar em que data que eu vou verificar se aquilo aconteceu e qual é o status. Então a primeira ação, o prazo é até 30 dias, mas até 30 dias de que data? Veja bem, eu incluí aqui as informações, o nome da pessoa, que nesse caso é o João da Silva, e ele começou, ele foi contratado aqui no dia 5, aliás, no dia 1º de maio de 2024. Então eu estou considerando essa data como a data base. Então o prazo é que até 30 dias depois dessa data, o João tenha conhecido os produtos da empresa. Então essa é uma coisa que eu quero que ele faça. Muito importante isso. Por que eu quero que ele faça isso? O que eu quero que ele receba ou qual é o entregável disso tudo? Eu quero que ele entenda qual é a mecânica, quais são os produtos disso, da empresa. E para isso ele vai precisar acessar o sistema da empresa e ler a relação de produtos e serviços da empresa. Ele pode fazer isso uma hora por dia pela próxima semana. E eu estou dando um prazo maior para ele, porque pode ser que outras coisas surjam no meio do caminho. Pode ser que ele seja chamado para outros treinamentos, outros exames. Pode ser que a reunião com a Ana, como a gente viu anteriormente atrás, e um pouco eu estou dando um prazo maior. Mas eu vou verificar se ele fez isso lá no dia 30 de maio de 2024. E digamos que esse dia já passou e o nosso status ali está 100%, ele está concluído. Então essa é uma ação que a gente pode fazer utilizando esse princípio. Agora vamos para um exemplo, para uma próxima ação. Então a partir de até 60 dias da data de contratação dele, eu quero que o João aprenda sobre o processo de gestão financeiro da empresa. E aí qual é o entregável, qual é a medida de sucesso disso? Bom, ele vai acompanhar a analista sênior, que nesse caso é a pessoa que vai ser a mentora dele, a coach dele, durante cinco reuniões semanais de apresentação de indicadores financeiros. A função do João vai ser simplesmente ir junto com a analista sênior lá. E eu quero que ele verifique, eu vou verificar, digamos que eu seja o RH, ou seja o gestor dele, eu vou verificar isso lá no dia 30 de junho de 2024. O que eu vou verificar? Eu vou verificar se o nomezinho do João estava lá na ata de participação de cinco reuniões até o dia 30 de junho. Se estava ou entregável, a medida de sucesso deu certo. Se não estava ou entregável, ou a medida de sucesso deu errado. Então a gente vai precisar acompanhar isso. Nesse exemplo aqui, eu coloquei o status da ação como em andamento. E aí você pode brincar com esses status de ação. Pode ser 0% porque não foi concluído. Pode ser em andamento porque ele está de fato em andamento. Pode ser 100% ou concluído se de fato estiver concluído. Então essa é uma sugestão de ação que eu quero que o João, preciso que o João desenvolva nos primeiros 90 dias dele na empresa. E por fim, até o dia de número 90, eu quero que o João apresente um indicador financeiro na reunião semanal de indicadores. Ou seja, ele vai conhecer produtos, ele vai acompanhar a analista sênior, ele vai ver como a analista sênior faz para fazer o trabalho dela. E lá no último mês, até o dia 90, eu quero que o João apresente um único indicador. Para ele já ir aprendendo a fazer as coisas na prática. E aí qual é o entregável disso? O João vai lá, vai apresentar e por fim, ele vai solicitar ou a gente vai entregar para ele feedback dos participantes. Ou seja, os participantes dessa reunião vão avaliar como foi a apresentação do João e eles vão identificar pontos positivos e oportunidade de melhoria. Onde é que o João pode se desenvolver melhor e onde o João foi muito bem. E eu vou verificar isso, se isso aconteceu lá no dia 30 de julho, 30 de sete de 2000. Eu errei aí, não é 2027, é 2024, porque senão daria muito mais de 90 dias. Mas o status aí está para fazer, ou seja, ele não foi feito, não foi iniciado, porque afinal de contas o João ainda nem participou das cinco reuniões com a mentora dele, com a analista financeira sênior. Então, essa aqui seria uma carinha, o desenho, o template, o modelo, onde a gente vai identificar e descrever as ações que a gente vai precisar acompanhar ou ajudar o João a realizar nos primeiros 30, 60 ou 90 dias. Além disso, a gente pode incluir um template ainda de revisão final e feedback, que é basicamente aqui, a gente vai marcar uma conversa com o nosso novo contratado, nesse caso o João, nós vamos discutir para ele como é que foi o progresso dele, o que ele achou, o que ele achou mais fácil, o que ele achou que foi mais difícil realizar e o que na percepção dele ele pode fazer para continuar melhorando e se desenvolvendo. E principalmente, se tudo aquilo que foi identificado para acontecer em até 30 dias, até 60 e até 90 dias foi de fato feito, se tudo saiu como o esperado. E aí também, nesse momento aqui, vale a pena a gente pedir para o, nesse caso o João, dar um feedback para a gente, olha João, o que você achou da nossa condução, da forma como a gente te acompanhou nesses primeiros 90 dias. A gente vai anotar essas observações e vai agir para gerar melhorias futuras, para novas promoções, para novas contratações e principalmente para seguir aí capacitando e desenvolvendo o João como analista financeiro júnior na nossa empresa, está bem? Então, a ideia geral aqui dessa ferramenta é justamente a gente entender qual é o raciocínio por trás usando um exemplo super simples e super prático. Veja que a gente teve uma etapa. Então, se a gente for olhar e revisar o material todo que eu estou propondo que você utilize, ele é composto por três etapas. A primeira etapa é onde a gente vai identificar a pessoa, o novo colaborador. A segunda etapa é onde a gente vai anotar e descrever as reuniões de apresentação que o novo colaborador, o novo contratado ou a nova promoção, a pessoa que foi promovida por um novo cargo, precisa passar. Quem essa pessoa precisa conhecer e por quê. E por fim, aí a gente vai identificar o que a gente precisa garantir que essa pessoa faça para ela performar bem no ambiente de trabalho dela, no novo cargo, seja nova contratação ou seja uma nova promoção. Então, se a gente fizer isso dessa forma sequenciada, eu acho que a gente facilita, aliás, facilita muito a nossa vida e a gente reduz muito a rotatividade, está bem? Bom, era isso para esse breve vídeo de hoje. Espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder nada e também acesse o rhacademy.com.br e conheça os nossos treinamentos, programas de desenvolvimento, a consultoria e também as nossas soluções em educação online lá na nossa plataforma. Eu te vejo no próximo conteúdo, no próximo vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho